Um homem de negócios da China que trabalha com skins que são raras e caras. Bota caras nisso. Hoje a gente vai ver o inventário desse colecionador que se chama JIE. Ele basicamente é um colecionador de skins que ao longo do tempo se tornou também um mercante, digamos assim. Eu não sei o termo correto, eles falam aí na China como se fosse merchant, como se fosse vendedores, como se fosse comerciantes de skins. Só que esse cara aqui comercializa skins raríssimas, geralmente ele pega e compra skins muito caras tentando revendê-las logo depois por um lucro, né? E ele não fala apenas com os chineses, ele conversa também com os gringos tudo. Então esse aqui é um chinês, eu já conversei algumas vezes, como vocês podem ver aqui, somos amigos na Steam. E esses dias ele me mandou no Twitter a nova skin do inventário dele, que meu Deus do céu, eu buguei na hora e tive que parar tudo e fazer um vídeo do inventário dele hoje. Não vai enrolar muito, vamos direto ao ponto. Vocês vão ver primeiramente aqui nas screenshots que já passou muita coisa irada pelo inventário dele. Akas Blue Jams com Titans, facas Blue Jams, skins com adesivos aplicados, AWP Dragon Lore e Souvenir. Mano, já passou muita coisa cara. E hoje em dia ele ainda tem muita coisa cara, na realidade eu quero começar falando com uma skin que não está mais no inventário desse colecionador, mas que vocês vão entender o tamanho aqui do poder de compra dele. Esses dias rolou um leilão dessa faca aqui, uma Nômade Blue Jams, uma 577, e esse chinês comprou essa faca no leilão e revendeu logo depois já por um preço maior, por um profit. Essa foi a penúltima skin que ele comprou e conseguiu revender aí rapidamente. E é uma faca linda demais, velho, linda demais. Pois bem, vamos entrar aqui no inventário dele e tipo assim, a primeira página, a primeira skin já vai bugar demais. É nada mais, nada menos do que uma AK661 Field Tested com 4 Titans holográficos em perfeito estado, tudo bonitinho. Essa skin aqui sem adesivos custa mais ou menos 50 mil dólares por esse float bom aí pra Field Testes, 0.22, um pouco mais do que 50 mil dólares. E cada um dos Titans hoje custa 80 mil dólares, então assim, uma combinação cara, rara e chique, né, mano? E bom, antes que vocês perguntem ou pensem, sim, esse colecionador comprou essa AK661 pensando em revender e ele me mandou uma mensagem. Só que ele tá pedindo uma grana muito alta, velho. Ele tá pedindo muita grana, muita grana mesmo por essa skin, tá? E, putz, mano, como eu queria que fosse bem menos, eu acho que o mercado de skins de CS Hightii aí deu uma enlouquecida. Bom, começamos então com esse item aqui do inventário dele, um item que ele custa no mínimo 200 mil dólares, galera. O negócio é raro, existem pouquíssimas no mundo, combina demais, né, o sticker com a AK. Então, segura uma porcentagem muito alta do valor aí do Titan, tá ligado? E tem um cara aqui me observando no servidor. E bom, eu vou ser bem sincero com vocês, essa daqui é a melhor skin do inventário dele. Ele é basicamente um colecionador de skins Hightii que compra os itens e tenta vender rápido, tá? Mas ele sempre compra esses itens, assim, muito Hightii, mano. Então, essa daqui é basicamente a AK Endgame do CS, né? A AK661 com os quatro Titans. Que doideira, cara. Bom, continuando. No inventário dele tem muitas facas, como vocês podem ver aqui, né? Skins licas e tal. Em alguns momentos, ele já teve uns adesivos muito caros, uns Titans e tal. No momento, o que tem muito no inventário desse colecionador aí são skins tipo essa aqui, com quatro adesivos de 2014, caríssimas. E, ah, mano, é muito massa esse tipo de inventário, tá ligado? Esses colecionadores da China, eles entendem muito disso. E eles compram pagando muita grana e conseguem vender por mais grana depois. É um mercado que, tipo, há muito tempo só tá crescendo e valorizando, né? Essas skins Hightii, esses Crafts com quatro adesivos holográficos. Ele comprou esses dias aí essa AWP Onitage, né? Olha como é que os stickers, tipo assim, combinam com a skin e tal. Eu acho que, hoje em dia, esse é, tipo assim, o nicho de skin mais insano, mano. As skins que têm adesivos aplicados, que realmente combina demais ali, né? O Craft. A China sempre tem esses gostos malucos por skins caras. E temos mais coisas no inventário desse cara, mano. Um trade-up aí recente para o Maca Case Harden. A gente deu o pattern 387. Imagina se fosse 661, velho. 387. Se fosse 661, só pra vocês terem uma noção, assim. Estamos falando de, no mínimo, US$100 mil. Aí temos um M9 Safir aqui, com bastante flaca Blue Jane no inventário dele. A gente vai ver mais umas aí. Ó, Delorezinha. Flip Blue Jam. Olha essa Talon, meu amigo do céu. Talon 222. Blue Jane, uma das melhores, assim, é a 222, tá? Pra Talon. Cool. Calon 222. E esse colecionador ainda vai ter uma faca melhor do que essa talon, velho Só coisa louca no CS2 talon, mano Sei lá, velho, eu já pensei várias vezes em ter uma Eu acho particularmente, assim, um item muito irado Mas, não sei, esses buracos ali, esses três buracos da talon Eu não gosto tanto, eu acho Mas, assim, a faca em si é sensacional Com essa luvinha Vice aqui, comba demais E ele tá vendendo ela por 39 mil dólares Isso porque tem um float relativamente altinho, né, 0.30 E a talon não é das mais caras Se fosse o pattern top 1, valeria mais Tem uma 661 toda cansada aqui no veitário dele Com o float meio alto e uns adesivos da Virtus Pro de 2015 Um crown na madeira E que porra é essa, velho? Ó, o cara que aplicou isso daqui nessa 661 Não tava batendo muito bem da cabeça E, na minha opinião, ficava melhor sem sticker nenhum Só a 661, velho, sem nada, tá ligado? Só o crown na madeira ali, velho E, ó, continuando, no veitário dele tem essa AK aqui Que tá listada por 80 mil dólares E é uma Vulcan toda bagaçada Que tem quatro Titans, mano Eu acho esse skin um meme, velho Eu não acredito que o cara que colou esses adesivos Colou numa Vulcan tão cansada E, assim, obviamente, esse craft foi feito há muito tempo Muito provavelmente, estamos falando aí de 2014, 2015 Mas, pô, como é que o cara me colou uns adesivos Numa skin toda cansada dessa, mano? Na moral, velho Mas não deixa de ser uma skin da hora Uma skin maneira Mas, assim, eu não teria Porque tá muito desgastada Mas eu sei que esse chinês aí Comprou essa AK aqui num negócio Que ele comprou um monte de skin de uma vez De um colecionador de Mianmar Aquele colecionador que me vendeu a minha Noma de 577, né? Era dele, essa AK Vulcan aqui E aí, nesse negócio O chinês Ji comprou, ao mesmo tempo Essa Karambit 888 Sim, galera Ele é dono da única 888 com float bom E é a Karambit Blue Gen Top 2 O segundo melhor pattern do mundo É esse 888 aqui Alguns dias atrás Esse chinês Estava até me falando sobre essa faca e tal Ela vale mais ou menos uns 150 mil dólares, tá? Só pra vocês terem uma noção assim Blue Genes são caríssimos Especialmente Karambits, galera E essa faca vendeu há pouco tempo Por próximo a esse valor, mano Então, assim, o mercado pra facas Blue Genes No CS2 só tem a tendência aí A crescer E, bom, voltando pro colecionador aí Ele tem também essa Karambit 412 aqui 0.01, mano Um dos floats mais baixos Para a Karambit firear esse pattern top 1 E o cornerzinho tá muito bom dela, velho Como vocês podem perceber Esse colecionador trabalha aí com itens raros, né, velho Então, assim, ele vai colecionando E vendendo ao longo do tempo Com lucro, né Esperando a valorização Parecido com o que eu faço, né Seguro os itens Vendo aí depois de um, dois anos E olha, ele tem mais coisa, mano Ele tem essa Skeleton Blue Gen aqui Com pattern 577 Olha só que beleza Ele tem mais algumas skins com adesivos Como essa K Bloodsport Essa K Vulcan Essa K Casey Harnage aqui Olha que loucura, mano Uma Fire Serpent aqui Com quatro adesivos iguais Outra K com Navis Uma M4-1S com quatro tinhas de DLC Essa K Redline aqui Que eu achei interessante Aí, ó Se liga, mano Eu não gosto de skins Mixed, né São adesivos diferentes Mas tem umas que são até legais, cara Olha isso, meu amigo Glockzinho com quatro titans Esse colecionador tem muita coisa Ele tem um M4 aqui Com quatro reasons holográficos Tem uma outra K maluca E no IV dele tem ainda mais Algumas Blue Genes, né Mais ou menos Como essa Karambit Essa Butterfly E essa Skeleton E essa outra Skeleton aqui No geral, pra mim O item mais insano da coleção dele É essa AK-661 Com quatro titans Que coisa doida, mano Basicamente, esse kit aqui, ó Da Karambit 888 Com AK-661 É o kit dele, mano E é sensacional Não tenho palavras pra descrever Me lembro demais A 387 Essa faca aqui A faca mais parecida com a 387 Que tem É o segundo melhor pairing Pra Karambit Blue Genes Então, pô Olha esse kit do cara A faca de 150 mil dólares AK de quase 250 mil dólares Entre 200 e 250 É uma das AKs mais loucas do CS Irada, mano Irada Bom, a gente se vê na próxima Espero que vocês tenham curtido aí O inventário desse colecionador De só item insano Difícil falar um valor pra o inventário dele Mas eu diria que uns 3 milhões aí 4 milhões de reais no máximo E uma coleção de respeito Um abraço, galera Falou E um abraço, galera E um abraço, galera E aí